As festeiras, a agência chega a Caratinga inovando a área de eventos. Uma parceria que teve início há seis anos e a concretização de um sonho. A inauguração da agência aconteceu na última quarta-feira. A união de duas mulheres para proporcionar aos amantes de festas momentos marcantes. Eu já trabalho com evento há dez anos e quando eu estava há pouco tempo na minha empresa, a Patrícia me procurou para fazer a festinha de um aninho da menina dela. Acabou por não fazer, ela juntou com a cunhada e comprou o material, elas fizeram a festa. E depois ela começou também a trabalhar com eventos. E como a gente é mulher, a vida é muito corrida no sufoco, quando eu passava perto da minha empresa, ela me socorria, quando ela passava perto, eu socorria ela. Até que a gente resolveu unir as duas empresas e formalizar também, porque a gente trabalhava informal. Foi então que surgiu as festeiras. As festeiras já surgiram mesmo como uma empresa com busca de crescer, de poder atender as necessidades do público-alvo. O pessoal começou a falar muito sobre o MEI, né? Vamos fazer o MEI. A gente resolveu fazer o nosso MEI e criar essa empresa. Então foi muito bem pensado o nome das festeiras. Fazer o MEI, você procurar assistência para você conseguir fazer, foi tudo muito... Não teve muita burocracia para fazer, mas graças a Deus já tem seis anos que o nosso MEI está pronto, bonitinho, né? E a gente está trabalhando tudo legalizado, né? Hoje a gente tem aqui o Alvará, tem tudo certinho. Uma gama de fornecedores para atender o perfil do cliente e uma grande inovação no setor de eventos, o PEG e Monte, onde o cliente tem a liberdade de montar sua festa a seu modo. Hoje aqui nas festeiras, nessa nova loja, nós vamos titular como uma agência de eventos. O cliente chegar aqui, a gente vai montar o evento dele completo. A gente tem uma cartela muito grande de fornecedores que a gente indica para todos os perfis de cliente, porque tem cliente com todos os perfis, né? Então, quando a pessoa chegar, a gente vai fazer a entrevista e dentro da necessidade dela, a gente vai estar atendendo. E continuamos também com a decoração e o PEG e Monte. O PEG e Monte, depois da pandemia, ele veio muito forte no Brasil. Ele existia nas capitais só, né? Mas ele se expandiu muito, porque é uma forma muito econômica e prática da mãe trabalhar e fazer a festa. A pessoa vem aqui, ela vai olhar com nós as peças, as coisas que ela gosta e nós vamos estar orientando ela para ela montar sozinha essa festa em casa. A gente até fala com a mãe, olha, se tiver montando, se tiver dúvida, pode ligar, fazer chamada de vídeo que a gente está atendendo. Então, a forma da mãe brincar de decoradora. E caso você tenha dúvida no tema da sua festa, as festeiras te auxiliam a deixar seu momento especial, ainda mais marcante. A gente faz toda essa parte de auxiliar o cliente, desde o tema que, às vezes, ele não escolheu ainda. É festa de um ano, então vamos lá. Umas cores mais quentes, uma coisa assim, para não ficar muito pesado. Então, quando o cliente vê o nosso catálogo de peças, catálogo de projetos, de fotos que nós já temos, e ele não gosta, então a gente tenta extrair dessa mãe, ou às vezes até o pai, muitos pais chegam aqui e procuram, a gente tenta extrair o máximo e a gente monta um projeto. Para esse cliente. Hoje, nos temas infantis, a gente está com mais de 120 temas. E o cliente chegou aqui e ele não tem ideia do que ele quer, a gente pode, ele pode escolher as peças e a gente pode montar a festa para ele aqui, e orientar ele como que ele vai fazer essa decoração em casa. Além que, ele pode já sair daqui com os balões prontos. Que a gente vai ter essa parte de estar comercializando os balões, alguns personalizados para ele, e ele já pode sair com o balão pronto para ele só chegar em casa e montar. O empreendimento fica situado na rua Paulina Miranda, 264, bairro Esplanada, em Caratinga. Você é o convidado especial para conhecer o espaço. Eu gostaria de convidar todos para estar conhecendo a nossa loja, para conhecer o nosso espaço. Nós estamos aqui no bairro Esplanada, na rua Paulina Miranda, o número 264. Vocês vão subir a Rua da Piedade, quando chegar na Igreja Católica, a primeira esquerda, anda uns 500, 600 metros, já estão na nossa porta, é muito fácil. Chegando aqui, vocês vão ser atendidos desde o primeiro atendimento do evento. Pode começar por nós, que não tem erro, a festa vai ser sucesso. E aí